E existe agora uma resposta. Olha só, o rapaz, gente, a que ponto chega a intolerância, o fanatismo político nesse momento? O rapaz colocou uma bandeira do MST na sacada de um apartamento e sofreu um atentado durante a noite de ontem. Alguém passou e atirou contra a janela do imóvel. E o detalhe, na sala do apartamento havia uma criança assistindo desenho. E por muito pouco essa criança não foi atingida. Olha aí onde pegou a bala, gente. A TV ali ligada no desenho, na sala estava uma criança e aí a bandeira, que motivou esse gesto de intolerância. Uma situação que aconteceu ontem à noite, bairro Aú, região nobre de Curitiba. A família conta, nas redes sociais, por meio desse vídeo que foi compartilhado em alguns grupos, que por conta dessa bandeira do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que estava ali pendurada na sacada do apartamento onde eles moram, o local acabou sendo então alvo desse atentado. O dono do apartamento estava com a namorada e o enteado dentro do apartamento no momento em que ouviram o tiro. Aí eles foram olhar o que tinha acontecido, o que estava rolando. Quando perceberam que o tiro havia atravessado ali a porta de vidro dessa sacada. O casal ficou desesperado, não é para menos. Até porque um garotinho de seis anos estava bem próximo à janela, vendo televisão no sofá. Segundo o homem, ele teria colocado a bandeira na manhã de ontem, mas com medo, de novo, do ataque, né? Ele foi lá e retirou agora a bandeira. Ele ainda contou que é comum as pessoas passarem gritando e xingando, mas que nunca imaginou passar por algo assim, né? E fosse algo extremo nesse sentido. O morador do apartamento afirmou que vai registrar o boletim de ocorrência sobre o caso agora pela manhã.